Bons negócios na clínica sorrindo. Cuidar da saúde bucal é algo fundamental. Se você descuidou, fique tranquilo. Contamos com os melhores profissionais para lhe atender. Seu sorriso vai ficar ainda mais bonito com os melhores tratamentos em implantes, próteses, canal, clareamento a laser, aparelhos ortodônticos, restaurações e extrações do terceiro molar. Vamos além do seu sorriso. Contamos com exames de sangue, hemograma, glicemia, teste de gravidez e DNA, corpo médico, pediatria, psicologia, clínico geral e endocrinologia para adultos e crianças. Com uma ótima infraestrutura, equipamentos novos e de última geração, cuidamos muito bem dos seus dentes para que você tenha todos os motivos para sorrir. Funcionamos de segunda a sábado a partir das 7 horas da manhã. Venha, estamos esperando por você. Clínica Sorrindo. Muito mais saúde para você. Avenida Sargento Hermínio, no Presidente Kennedy. Ligue e marque sua consulta. 3478 1222 e 3478 0057. E atenção, você que mora na Parcalândia, a Clínica Sorrindo está chegando por aí. E aí E aí Obrigado.